Um professor de uma escola municipal aqui de Rio Preto encontrou um jeito de deixar as aulas de geografia mais divertidas e atraentes aos alunos. Sabe aquele aplicativo do Pokémon Go que virou mania entre crianças e adultos? Não é que o jogo virtual tem feito sucesso também no aprendizado? Eu fui conferir e vamos ver juntos agora. Olhando assim, parece uma simples aula de geografia. Na parte de cima, nós estamos pra cá, tá? Só pra vocês verem, ó. Aqui eu tenho três lagoas. Que lagoas que são essas aqui? Na Ereira! E a Ereira Municipal, né? Mas é só chegar mais perto pra dar de cara com os personagens bem conhecidos. Vamos ver o jogo virtual de um jeito diferente hoje. Vocês conhecem esse jogo aqui? Sim! Como é que chama esse jogo? É, essa aula é bem diferente mesmo. O professor até usa o celular e os alunos também. Mas, peraí, eles podem fazer isso? Sim, aqui eles podem. Os tablets e os celulares são muito bem-vindos. E o professor até ensina como usar o aplicativo famoso pra caçar os pokémons. Mas, é claro, que tudo isso é por um bom motivo. Professor, você transpôs, então, a tela do celular aqui de uma forma bem grande. E como, através disso, você consegue ensinar geografia? O jogo tem uma série de aplicativos dentro dele. Por exemplo, eu tenho uma bússola que indica o norte e, a partir daí, eu posso trabalhar os pontos cardeais com os alunos. Ele também utiliza o GPS do celular. Então, conforme a gente caminha, ele atualiza a sua posição no mapa. E aqui, com o jogo, eu coloquei também onde fica a residência dos alunos, os pontos, por exemplo, telefone público, ônibus, onde tem capela, tá? Poké stops e locais onde eles costumam pegar os pokémons. Então, dessa forma, eles aprendem geografia de uma forma muito mais prática e usando o que eles gostam, que é o aplicativo. Sim, uma forma lúdica, atrativa e usando a tecnologia a favor do aprendizado. A ideia do professor Leandro de unir o jogo virtual à disciplina veio para atrair o interesse dos alunos não muito chegados à geografia. Eu instalei o aplicativo e eu percebi que ele nada mais é do que um mapa gigante. Falei, poxa, que bacana o aluno poder explorar, andar pelas ruas da cidade, capturando os pokémons. Vi também que tem os pontos de referência, com as poké stops, com os memoriais, com estátuas. E também um local de aprendizado, que dá para você jogar, aprender e se divertir. A escola aprovou e armou um esquema especial para garantir a segurança nos dias em que os estudantes vão para fora da sala. A gente conversa muito antes com eles, explica como que vai ser feita a atividade, eles não se dispersam e tem os funcionários para ajudar a orientar, para que não aconteça nenhum tipo de contratempo. O professor desenhou o mapa do bairro que aparece no localizador do aplicativo e primeiro ensina as coordenadas geográficas para os pequenos. Depois, chega a hora mais esperada de ir para a rua, afinal, lá fora a chance de encontrar um pokémon é muito maior e de aprender também. E é rapidinho para eles já começarem a aparecer. A gente percebe o interesse real nos alunos pela aprendizagem, explorando os locais, vendo a geografia na prática e compreendendo realmente o que cada ponto do mapa significa. O primeiro mapa, que é simples, depois eles costumam colorir o mapa, né? Aí eles marcam, por exemplo, escola, ponto de ônibus, ponto de telefone, né? Os orelhões, telefones públicos, né? E outros locais do bairro, aqui, por exemplo, tem o memorial em homenagem ao José Peruzini, que é o que dá o nome à rua. Eles marcam também o supermercado que fica aqui perto, tem alguns locais que a casa dos alunos nós visitamos e também marcamos e assim por diante. No fim da aula, os alunos ficam com os mapas cheinhos de pontos importantes do bairro, colecionam os monstrinhos e também mais conhecimento. O que você aprendeu da bússola? O norte é para cima, o leste para o lado direito e o oeste para o lado esquerdo. E o sul? E o sul para baixo. Ah, então você aprendeu bem. Aprendi, hein? É legal. Aqui tem mais alívio, bastante legal, né? Dá para ver as casas dos amigos, o mapa, o post-top, a escola, os bairros. Tem uma possibilidade da escola mostrar que o conhecimento não está entre quatro paredes. A gente tem que sair da escola em outros locais e para o mundo lá fora para conhecer outros locais e observar a geografia ao nosso redor. Isso é verdade. O professor Leandro disse uma coisa que é muito importante. A tecnologia não pode ser separada das crianças. Hoje em dia elas já nascem com o celular e o tablet na mão, usando os aplicativos. Então por que não usar esse aplicativo que está na moda para que elas possam aprender? Bela iniciativa. Parabéns ao professor Leandro.